E aí, DJ SD, seis estrelas, mais procurado que latinha vazia em palifão É o canal hit dos bailes, só mandelão avançado, hahaha Ela deixa de ser santa quando ela aperta da pança Mas essa piranha transa Transa pra caramba, mas essa piranha transa Transa pra caramba, mas essa piranha transa Olha a cara que ela faz Mó carinha de piranha Olha a cara que ela faz Mó carinha de safado Cara de quem quer picar 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 Vou passar com a vara, mas Vou passar que a vara mais Vou sarrar com o pau durão na tua xereca sem cuchá O DJ SD, o cara é sinistinho O cara é sinistinho O cara é sinistinho O cara é sinistinho